É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé A igreja não se dobra, é o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé E a vitória é nossa É o mundo perseguindo e a igreja de pé É o mundo insistindo e a igreja de pé, é o mundo oprimindo e a igreja de pé, de pé, de pé A igreja vai permanecer de pé É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé A igreja não se dobra, é o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé